Oi, crianças, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula? Na nossa última aula do livro Desenhar, nós vimos um pouquinho sobre cenário. Vocês lembram o que é? Vamos relembrar? O cenário é um conjunto de elementos visuais, tais como telões, móveis, objetos, adereços e efeitos de luz, que compõem o espaço onde se apresenta um espetáculo teatral, cinematográfico, televisivo, etc. Nós vimos os cenários teatrais, cenários internos de uma casa e cenários de aniversário. Hoje nós veremos cenários naturais, ou seja, da natureza. Vejam como são belos! Gostaram? Então, que tal você criar um cenário bem bonito? Lá no seu livro material de apoio, página 55, você vai destacar as silhuetas dos personagens e nas páginas 18 e 19 do seu livro Desenhar, você irá fazer o decalque dessas silhuetas. Em seguida, façam um lindo cenário. Façam com muito capricho. Estou ansiosa para ver as atividades de vocês. Beijo, crianças!